E assassinos? Saudade quando o Kay jogava LoL né velho, fazia live Assim, tá ligado? Tô rasgado Eu boto um coração na cabeça do cara, tô anunciando Vou te matar, um coração na sua cabeça O cara tá parado Aí você me fala que esse cara não merece morrer Tá em casa cachorro Que? É o seguinte chat, vou ensinar pra vocês como você ganca o Fiora de Everin Coloca o coração, na hora que você for estourar o coração Você dá um Q pra trás, que a Fiora vai te esperar e dar o parry Primeiro Aí você vai e tanca um hit a mais da torre Porque você é um prata 3 Impecil E morre Ah mano, eu já tomei essa daí velho Eu já tomei essa daí É o 20 mais 25 mais 5 Resumindo Psicopata Ai velho, o que que eu bano agora? Tem 15 psicopata aqui velho Alguém, alguém flipa isso Volta E você vai e tanca um hit a mais da torre Porque você é um prata 3 Impecil E morre E você vai e tanca um hit a mais da torre Porque você é um prata 3 Impecil E morre E morre É o 20 mais 25 mais 5 Resumindo Psicopata Ai velho, o que que eu bano agora? Tem 15 psicopata aqui velho Eu banei Alguém, alguém flipa isso? Por que que eu vou e marcar isso? Mas é bom velho Porra nenhuma Mano R, E W E R Tá, ele voltou pra cá Q W E aí lá velho, eu não entendi. Que isso, tu voltou aonde porra? Vai tomar outra daqui entre. Caralho, cadê tu mano? Perdido aí cara. Que isso, tu voltou aonde porra? Vai tomar outra daqui entre. Caralho, cadê tu mano? Perdido aí cara. Semanite. Ah, o wiener. Hahaha. DJ, canete. Mói essa porra pirou-la. Hahaha. Não pega ou não? Não pega ou não? Cacate, cacate, cacate? Ah, para, venda, para, para, para. Calma aí, calma aí. Que eu vou quem escutem no Avena. É esse cara que mita o Yoda? Sim, meu parceiro. Yoda Black aqui. Olha, eu sou até ícone. Eu sou até ícone, você é ícone. Fala para mim você é ícone? Você é ícone de alguma coisa. Bonito eu não posso ser, mas você é ícone. Sim. Bota o vídeo do Gozox, vou colocar, vou colocar. Deixa eu dançar, deixa eu dançar.